A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, a Agitec, lançou o edital de seleção para empreendimentos tecnológicos para a incubadora Pulsar. O TV Campus Entrevista recebe o coordenador de empreendedorismo da Agitec, Silon Procate, para conversar sobre a seleção. Professor, explica para a gente o que faz a incubadora Pulsar. A incubadora Pulsar dá apoio a empreendimentos tecnológicos nascentes, ou seja, uma equipe de alunos da universidade de graduação, pós-graduação ou do colégio técnico, do politécnico ou do CETIS, querem montar uma empresa. A gente dá desde o treinamento inicial na pré-incubação, para que eles saibam as principais nuances que tem para montar uma empresa, desenvolver o modelo de negócio, realizar o plano de negócio. E depois, na incubação, que é a para a qual nós estamos selecionando os empreendimentos, a gente apoia com espaço físico, com consultorias, com mentorias, com acesso a recursos financeiros, todos os empreendimentos nascentes, que podem ser de estudantes da UFSM ou externos, e setores de pesquisa e desenvolvimento, ou projetos de pesquisa e desenvolvimento de empresas já existentes. E qual é o diferencial que a incubadora oferece para um negócio? A gente acredita que o grande diferencial que nós oferecemos para os empreendimentos em incubação é o acesso ao que a universidade tem de melhor, que são o conhecimento dos professores, dos pesquisadores que aqui dentro estão, aos laboratórios que a universidade possui, e a nossa riqueza maior, que são os estudantes, dos mais diferentes níveis. Por que esse acesso aos estudantes é importante? É importante para a empresa que acessa de uma maneira facilitada, porque está bastante próximo fisicamente aos estudantes, aos alunos e aos professores, e porque eles são de extrema qualidade, e isso para um empreendimento tecnológico, um empreendimento nascente é muito importante. Como é que pode participar da seleção? Podem participar da seleção projetos nascentes, empresas nascentes, que hoje, por exemplo, não tenham nem o seu CNPJ. O empreendimento precisa do CNPJ protocolado, a solicitação do CNPJ protocolado, no momento de assinar o contrato, depois de saber se já foi selecionado ou não, ou projetos de pesquisa e desenvolvimento de empresas já existentes, ou setores de pesquisa e desenvolvimento de empresas que já existem. E como é que é feita a escolha dos empreendimentos para a incubadora? Bom, tem o prazo de inscrição até o dia 8 de abril, que é uma ficha de inscrição no nosso site, www.fsm.br.agitec. Entra lá, se inscreve e envia um plano de negócios. Esse plano de negócios vai ser avaliado por uma comissão de seleção, e aí nós fizemos um ranqueamento, nós temos 14 módulos, então poderemos abrigar no máximo 14 empresas. Pode ser um pouco menos se, digamos, tiverem empresas que são muito boas, mas precisam mais de um módulo, ou se não tenhamos 14 candidatos com a qualidade aquela que a gente deseja. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o prazo de inscrições para a seleção vai até o dia 8 de abril. Esse foi mais um TV Campus Entrevista. Música 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 E aí